Não temos esse trabalho de prevenção, que é um problema muito sério no Brasil. Porque, por exemplo, se eu perguntar para você assim, você que está nos assistindo, você acha que mamografia é prevenção de câncer de mama? Você fala assim, não, de jeito nenhum. Você não se previne câncer de mama com mamografia. Mamografia é detecção de câncer de mama, tem nada a ver com prevenção. A mulher vai lá, ela fuma, ela bebe, ela come mal, ela dorme mal, ela é estressada, ela faz a mamografia, que é uma radiação forte, e ela não tem nada. Aí ela fala, posso continuar assim, não tem nada. Até que um dia tem. Então, às vezes a mamografia é um incentivo para a pessoa até obter o câncer. Tanto é que, eu não sou leviando para falar isso sem ter conhecimento de causa, se você pegar os países de primeiro mundo, se você pegar os Estados Unidos, se você pegar o Canadá, por exemplo, o que acontece? Hoje, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, você faz mamografia somente depois dos 50 anos. E tem que esperar pelo menos 3 anos entre um e outro. Eu conheço um mocinho aqui no Brasil com 25 anos de idade, faz mamografia todo ano. Quer dizer, acaba tendo câncer de mama por causa da radiação da mamografia. E não sou eu falando isso, não. Eu estou aqui falando, se você achar que não, você pode me desafiar, que eu vou te mostrar na literatura, tudo certinho. Os últimos trabalhos publicados, no fugir dos ovos, na realidade, a mamografia acaba prejudicando do que ajudando. Essa é a grande realidade. Cada mamografia são 100 chapas de raio-x, mais ou menos, é isso? É, era. Agora eles diminuíram um pouco. Mas agora, eu tenho um trabalho recente, 2012, provando que essa mamografia agora, com a radiação mais baixa, prejudica quatro vezes mais do que a outra. Ou seja, não resolveu nada. E a lesão que faz nos tecidos, né? É, você imagina se a pessoa tem um, a mulher tem um câncer lá que ela não sabe. Na hora que dá aquela exprimida, aquilo ali libera para causar metástase. Olha, só quem já teve, eu já tive uma prótese rompida. Com uma... Então, com a mamografia. Com a mamografia. Então assim, só quem é mulher e já passou, sabe bem o que o doutor Laí está falando. É, eu sei. Bem não pode fazer. Mas muitas são ingênuas e falam, não, eu quero um mamógrafo, que fazem passeatas para querer um mamógrafo no bairro. Eu falo, o bairro que não tem mamógrafo é uma bênção de Deus. É uma bênção. É, uma bênção de Deus. Essa é a grande... Eu sei que é duro falar isso. E eu falo com tranquilidade, porque eu estudo 12 horas por dia de medicina. E eu tenho trabalho à vontade para mostrar para quem quer, que queira me desafiar. Entendeu? A verdade é a seguinte, ó. A quimioterapia, a rádio e a cirurgia deixam a desejar. Porque eu sei que vai chocar muito das pessoas que estão nos assistindo. Nos últimos 50 anos, não houve diminuição na mortalidade do câncer. E eu provo isso. Você fala, ah, mas melhorou. Não, melhorou não. É assim. Você hoje faz o diagnóstico mais precoce. Escuta, então o câncer que ia ser diagnosticado daqui a três anos, eu diagnostico ele hoje. Então ele vai viver mais tempo com câncer. Quando passar dos cinco anos sem câncer, ele vai dizer que está curado. Então isso aí, a estatística é confusa aí. Então muitos desses casos entram na estatística. Quem faz a análise profunda, a estatística disso, e tem publicações recentes sobre o assunto, mostram que nos últimos 50 anos, não houve nenhuma diminuição na mortalidade de câncer. Entendeu? É o tratamento da medicina tradicional. Em vez de te dar saúde, que é o que eu sempre falo para os pacientes. Eu não me lembro de cadeira nenhuma na faculdade, sem querer ser pessimista ou desmerecer os professores que eu tive na faculdade. Mas eu não me lembro de cadeira nenhuma que dizia assim, como é que eu faço para dar saúde? É. Nós médicos não somos treinados em saúde. Aliás, o Brasil não tem nenhum Ministério da Saúde. O Brasil tem Ministério da Doença. Porque 85% da verba do SUS é gasta nos últimos dois anos de vida do brasileiro. Isso é dado do IBGE. É gasta nos últimos dois anos de vida do brasileiro. Ou seja, quando vai lá, já não tem mais jeito. Quer dizer, o gasto maior que existe é aquelas pessoas que já estão morrendo. Aqueles gastos de CTI, etc e tal. Então, nós não temos Ministério da Saúde. Não temos esse trabalho de... Tudo bem.